E aí, voltei. É, então, galera, o Motorola é de 50 Pro, já vazou e tem certificação com recarga de até 50 watts sem fio. E com fio é 125 watts, galera. Tipo, é um celular que vai ser muito absurdo. Mas fica até o final do vídeo que você vai descobrir tudo de novo que vai vir nesse dispositivo. Ah, eu sei, a edição do vídeo tá um pouco diferente. Eu queria que vocês avaliassem nos comentários, tá? Show de bola? Pretendo fazer mais vídeos assim. Mas, enfim, galera, o Motorola é de 50 Pro, ele deve vir com o Snapdragon 8G3, que já foi lançado, né, e já tá no S24, na linha ROG Phone 8, Futuro Zenfone 11 também vai vir. E, além disso, ele vai vir com uma bateria de 4.500 mAh. Bicho, ele vai recarregar muito rápido. Breno, como bolhufas você descobriu isso? Ah, eu vi nessa certificação aqui também no site do TudoCelular, que eles anunciaram lá, tá beleza? Que é um vazamento. E, bom, galera, outros detalhes envolvendo a tela dele é que, provavelmente, ele vai ter uma tela Super AMOLED de 144Hz com resolução 1,5K, o que já é uma tela incrivelmente boa, muito bonita mesmo. E, provavelmente, detalhe, provavelmente, não é certeza, ele vai vir com 16GB de memória interna, 16GB de memória RAM, na verdade, e 1TB de memória interna. Se for isso, o smartphone vai ser um monstro. E, bom, se vier com 16GB, ele vai ser até melhor que o S24 Ultra, que vem com 12GB, ou seja, o bicho vai vir monstro. E com o Android 14 como sistema operacional, galera, e câmera principal de 50 megapixels. Mas, enfim, galera, isso é tudo sobre o Motorola Edge 50 Pro, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, deixa o seu like, se inscreva no canal, e é isso, até mais, e fui! Tchau, tchau!